Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje já é a última aula da semana, dia 28 de agosto, aula número 49. Espero que vocês estejam todos quietinhos aí dentro das casas de vocês. E eu também tô quietinha aqui dentro de casa. Pessoal, lá na página 126 do livro de leitura e produção de texto, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos vendo na aula anterior, que, se vocês se lembrarem, tinha lá uma tirinha, né, da princesa que se recusa a beijar o sapo, porque ela não quer se casar, né? Então é uma versão moderna, uma versão atual. Lá na página 126 tem um outro texto com o sapo. Vamos lá ver então. Pulando. Caindo do céu ou virando príncipe, os sapos aparecem em muitas tramas pelo mundo afora. Gabriela Romão, Colaboração para a Folha. Já não é fácil encontrar sapos pulando pelos brejos das cidades congestionadas, mas eles estão sempre saltando de história em história. Esses animaizinhos verdes, viscosos e pegajosos, ora tem papel de destaque, ora são coadjuvantes nos livros. Qual é a história em que o sapo fez mais sucesso? Toda criança sabe. É aquela em que a princesa beija a boca do sapo para ele virar príncipe de novo. Ele tinha sido amaldiçoado por uma bruxa bem feia, responde prontamente Caio César, de 7 anos. A princesa foi corajosa em beijar o sapo. Eu nunca beijaria uma sapa. É o conto do príncipe Saco recolhido das histórias do povo alemão pelos irmãos Grimm no século XIX. A partir daí, os sapos já viraram príncipe ou princesa, vice-versa. Tantas vezes mundo afora que já nem dá para contar quantas. E os contos vão se modificando um pouquinho conforme são contadas aqui e acolá. Por exemplo, há várias versões para o fim do encantamento do anfíbio. Em uma delas, a princesa atira o animal contra a parede violentamente, o que acaba de vez com o feitiço. Na versão escocesa de O Príncipe Saco, a princesa chega a degolar o bichinho, coitado. Em outra variante da Polônia, o sapo é substituído por uma cobra. No Brasil, é conhecida uma história em que o caçula de três irmãos se casa com uma sapa, que é, para a livre do rapaz, uma princesinha encantada. Esse conto é parecido com uma outra história dos irmãos Grimm, As Três Penas. Gabriela Romeu, Pulando, escrito para a Folha de São Paulo. Em São Paulo, 26 de novembro de 2005, no caderno Folha. Então, ela relata aqui as variações, os lugares, as histórias em que aparece a figura do sapo. Nós já vimos aqui, nas duas histórias anteriores, a festa no céu, em que o sapo se esconde na viola do urubu e vai para uma festa em que só os animais que tinham asa foram convidados. E na página 125, nós vimos a história da princesa que não quis beijar o sapo para não ter que se casar. Certinho. Agora nós vamos lá para o exercício dois, então, pessoal. Coloca no seu livro aí, no cantinho, 28 do 8, e vamos lá. Com base nas informações do texto, explique. Por que a festa no céu é semelhante às outras histórias da cultura popular? Porque o conto se baseou em uma característica dos contos populares. Exercício dois. Então, retoma, só retomando a pergunta. Por que a festa no céu é semelhante às outras histórias? Porque ele criou uma história modificando algumas situações já vividas. Porque a história foi criada modificando algumas situações já conhecidas. Algumas situações já conhecidas. Então, tem aluno que já conhecia aquela história do sapo, mas não era como sapo, era como uma tartaruga. Então, é uma história que foi passando de geração para geração. Ela faz parte do nosso folclore, por isso que ela é da nossa cultura popular. Exercício três. A reportagem aborda algumas características importantes do gênero que estamos estudando. O conto popular. Com base nas informações do texto sobre o gênero, classifique cada afirmação a seguir como verdadeira ou falsa. Então, nós temos ali, letrinha A, B, C e D. Verdadeiro ou falso para cada uma delas, tá? Então, vamos lá ver. Letrinha A. Os contos populares são escritos a partir de histórias orais, tradicionalmente contadas pelo povo de determinado país ou região, e isso os diferencia de outros contos literários. Isso, verdadeiro, tá? O conto popular, ele começa com uma pessoa, contando para outra, que conta para outra, até que ele cai no bolso popular. Algum escritor tem aí a capacidade de colocar esse texto no papel, tá? E ele fica aí eternizado na produção de um livro. B. Os personagens de contos populares em diferentes regiões do mundo são adaptados de acordo com os animais nativos mais comuns em cada local. Não, nem sempre, tá? Nem sempre você tem uma adaptação do que é mais comum no seu lugar. Essa afirmação não é verdadeira. C. Os contos populares perderam sua importância na atualidade, devido ao modo de vida nas grandes cidades. Falso também. Mesmo aí com a chegada da internet, né? Com toda a modernidade que nós temos nos dias de hoje, os contos populares ainda agradam a parcela da população, porque eles têm essa característica de ser levado de geração para geração. D. Uma característica das narrativas populares é que muitos personagens e temas se repetem em histórias contadas por diferentes culturas. Sim, os temas se repetem, tá? Então, uma mesma história pode ser contada aqui no Brasil, na França, na Alemanha, na Argentina, nos Estados Unidos, mas os elementos mais importantes acabam se repetindo. É a mesma situação que se repete num conto, tá? Quatro. As alternativas a seguir apresentam características dos contos populares. Assinar é a única que não está presente no texto, a festa no céu. Então, exercício quatro. Está pedindo a que não está presente. Já descei dele. Vamos lá ver, então. Na letrinha A, indicações vagas de tempo e de espaço, ou seja, a ação não tem um contexto histórico e ocorre num lugar não específico, como um lar, floresta, castelo, etc. Essa afirmação é verdadeira, então ela não vai ser assinalada. Um conto popular não precisa especificar exatamente onde que aconteceu e quando que aconteceu. Pode ser vago, pode ser assim. Certa vez, era uma vez, num lugar muito distante, havia um lago, havia uma floresta. Então, não precisa ser determinada ali no mapa, olha, naquele lugar, naquele país, tá? B, referência a um passado distante e indefinido por meio de expressões como era uma vez ou há muito tempo. Personagens genéricos que podem transformar, se eu permanecer com os mesmos traços ao longo da narrativa. E D, sequência de acontecimentos simples e linear com início, meio e fim. A alternativa B aí, pessoal, que é a correta, tá? Tcham? Sim. Leia a citação a seguir. Depois, com base em Nelly, nas leituras desta unidade, assinale a afirmativa correta. O conto popular pertence a esse contexto de sonho e fantasia, de magia e de mistério. Ele é parte da fala do povo, um canto harmonioso dirigido ao mistério das coisas. J.C. Leal, Natureza do Conto Popular, Rio de Janeiro e Conquista, 1985, página 12. A. Por meio dos contos populares, um povo pode narrar suas tradições e transmitir sua visão de mundo, mesmo que os elementos sobrenaturais em suas histórias. B. O conto popular é necessariamente protagonizado por personagens fantásticos, com características e atitudes que não poderiam existir fora da ficção. C. Quando há personagens humanos, eles têm atributos divinos ligados aos mitos que explicam o mundo. E D. A citação não se aplica ao conto Festa no Céu, pois não há um ambiente de mistério e suspensa nessa história. Então, vamos ver lá. Qual é a afirmativa correta? No exercício 5, pessoal, a afirmativa correta é a letrinha A. Por quê? Por quê? Está perguntando assim. Por meio dos contos populares, um povo pode narrar suas tradições e transmitir sua visão de mundo, mesmo que use elementos sobrenaturais em suas histórias. Certinho, pessoal. Então, mesmo que use um saco que fale, ou um saco que vire um príncipe, são coisas sobrenaturais, são coisas que a ciência não pode explicar. Esses fatos sobrenaturais servem para explicar o comportamento das pessoas, porque elas agem assim, porque elas agem daquele jeito. Certo? É muito comum que as narrativas populares transmitam uma moral, isto é, que contém um ensinamento ao final. A esse respeito, assinar as alternativas corretas. Então, alternativas, já está falando aí que é mais de uma. Então, exercício 6, você tem lá. A, B, C e D. A moral das histórias é um exemplo de comportamento e dos valores morais importantes para um povo. B, a moral indica que os contos populares também funcionam como instrumentos de ensino nas sociedades que os produzem. C, para que a moral faça sentido, é preciso que o protagonista, com seus atributos positivos, triunfe sobre o vilão, que tem atributos negativos, contrários aos do herói. E D, o uso de fábulas e contos para transmitir ensinamentos mostra que os povos mais primitivos tendem a desvalorizar a educação. Pessoal, as duas alternativas que estão corretas aí são a A e a B. Por quê? Porque realmente, a moral das fábulas, dessas histórias, não só das fábulas, das histórias da cultura popular em geral, é um exemplo do comportamento, ou seja, como é que as pessoas deveriam se comportar. Lá no caso do sapo, que vai a uma festa no céu, ele acabou indo para um lugar para o qual ele não foi convidado. Ele gostou e tudo, mas acabou sendo castigado porque ele caiu de uma altura muito grande e machucou as costas, tá? Então, essa daí é a moral, ou seja, não vá onde você não é chamado, cada macaco no seu galho, né? Não vá onde você não é convidado. B, a moral indica que os contos populares também funcionam como instrumentos de ensino, sim, através dessas historinhas, tenta se ensinar alguma coisa, um padrão, um comportamento, tá? Alguma coisa que precisa ser ensinada e as pessoas preferem que seja ensinada através de uma historinha, certo? Sete. O final do conto, a festa no céu, transmite uma moral, mesmo que ela não esteja explícita no texto. Converso com os colegas e com o professor, procurando responder. Qual é a moral do conto? O que é que ela tentou ensinar? Qual é o ditado popular? Qual é o provérbio que combina com essa história? Nós podemos pensar assim, não se deve enganar as pessoas, não vá onde você não é chamado, cada macaco no seu galho. Aí, qual é que vocês acham o ensinamento que se encaixa na história da festa do céu? Então, vamos lá, colocar algumas possibilidades aqui. Esse aqui é o exercício sete. Pode ser essa, cada macaco no seu galho. Ou seja, se você não tem asas, você não precisa ir, você não deve ir a uma festa em que só os animais com asas participam. Ou, não engane as pessoas. Pode ser também, tá? O sapo muito esperto quis ir a uma festa para a qual ele não foi convidado, né? Então, ele acabou enganando o urubu para ir no dentro da viola do urubu. Uma, no ensinamento, pode ser esse. O que mais? Cada macaco no seu galho, não engane as pessoas. Vamos ver se o livro tem alguma sugestão de resposta. Não enganar, não querer imitar, não querer imitar alguém. principalmente nos dias de hoje, né? Às vezes, os jovenzinhos se iludem. Ah, mas eu não vou querer estudar. Você jogador de futebol, nem a Marlinha estudou, para que eu vou estudar? Então, nem sempre o que dá certo para uma pessoa, dá certo para a outra, né? Então, não querer imitar alguém também é aí uma moral, um ensinamento que esse texto nos dá. Certinho? Então, vamos ver mais uma história de saco lá. Ela é bem grandinha, só que eu vou deixar essa liçãozinha aqui como lição de casa, tá bom? E aqui eu vou parando por aqui, então. A lição de casa de vocês vai ser ler esse texto. Vocês vão fazer essa leitura em casa bonitinho, certo? Beijo!